Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band. Estamos começando mais uma edição do Repórter Band desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2016. Segunda-feira que tivemos o registro de neve novamente aqui na Serra Catarinense durante a madrugada. E a nossa equipe registrou o fenômeno. Vamos dar uma olhada como é que foi a manhã de hoje em Santa Catarina. Mais um dia de muito frio. Coloca no ar. Eram 5 horas da manhã e fazia menos 1,5 graus quando a neve apareceu em São Joaquim, fazendo alegria dos turistas que aguardavam ansiosos pelo fenômeno. Segundo a Ipagre Sirã, a umidade que veio do oceano, juntamente com uma massa de ar frio, favoreceu a chegada da neve na cidade. E a semana começou com o frio típico de inverno no estado. Mais de 20 cidades registraram temperaturas negativas e geada. Em Urupema, os termômetros caíram para menos 7,1 graus negativos. Bom Jardim da Serra, menos 5,7 graus. Em São Joaquim, os termômetros caíram para menos 3,8 graus. E em Monte Carlo e Lages, menos 3,5 graus. E até mesmo na capital do estado, fez frio ao amanhecer, 2 graus hoje pela manhã. Estou aqui até encolhido nos estúdios porque está frio hoje. Quem levantou cedo, assim como eu, percebeu que até na capital, aqui, já nessa linha do mar, tivemos temperaturas baixas. E a sensação térmica é que acaba deixando a gente com essa sensação que a temperatura é muito mais baixa. Nós estamos na linha com o Clóvis Correia, meteorologista da Ipagre Sirã. Clóvis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Clóvis, eu estava falando aqui das temperaturas e a sensação térmica, ela parece que está muito pior aqui, principalmente na noite de ontem e na madrugada de hoje aqui na capital. É, exatamente. Isso depende muito da, além da, claro, da temperatura mais baixa, mas também depende do vento mais forte e a tendência é que a sensação seja mais baixa ainda. Então, essa é a característica, por exemplo, tá? Onde é que tem vento? Então, a gente tem até uma tabela de cálculo que a gente faz da temperatura que está no momento e em relação à velocidade do vento, ele te dá mais ou menos a sensação térmica. Ô, Clóvis, e em relação a essa frente fria que a gente está acompanhando, ela vai ficar mais algum tempo em Santa Catarina ou já é uma frente fria mais passageira? Não, não, é, não. Isso é uma massa de ar frio, tá? Ah, uma massa de ar frio. É, a massa de ar frio, frente fria, quando é frente fria, é a passagem de nebulosidade, tá? Ah, certo. É o contraste entre a massa quente que estava e a que vem chegando, a massa mais fria. E essa linha que cria de nebulosidade com chuva é frente fria. Depois é a massa de ar frio que predomina. E ela vai ficar por algum tempo em Santa Catarina ou é passageiro? Não, não, ela fica algum tempo aqui, ainda está alguns dias aqui, até vou, estou entrando aqui para olhar com mais detalhes até, tá? É, justamente isso. Ela está indicativo que a maior intensidade dela, claro que vai ser agora, entre hoje e amanhã também, tá? É, porque ela está com um caça massa de ar frio bem sobre Santa Catarina. Isso favorece que, realmente, tenhamos um pouco mais de frio. Mas, outra característica boa é que ela é seca, né? Então, com isso, ela mantém o tempo bom, o tempo está... Mas aí, o fato dela ser seca acaba indo por água abaixo a expectativa de ver neve, como a gente viu em anos anteriores, durante o dia, por exemplo. Exatamente, exatamente. Isso aí já, esse quadro não é com essas características, tá? Ela tem uma massa de ar frio seca e, com isso, não temos condições de ter neve, né? Ela teve, foi no sábado para domingo, ali, que teve a chance de até ter neve, né? Que realmente aconteceu... Uma pena, uma pena. Uma neve bem, bem, muito fraquinha, tá? Nem acumulou. Sem previsão de neve, então, para os próximos dias? Não tem. Que pena, lamentável. Não tem, não tem. É uma massa de ar seco que está predominando... Olha, as temperaturas aqui, que você estava falando aqui, Florianópolis, né? Nós estamos com... Amanhã já as temperaturas deverão ficar na casa dos 5 graus, aproximadamente. Nossa! Está subindo gradativamente, porque teve até 2, né? E nos próximos dias, terça, quarta-feira, por exemplo, sobe mais a temperatura mínima em torno dos 10, 8, 10 graus, aproximadamente. Máxima subindo mais em torno dos 17, por aí. É bom todo mundo arrumar um cobertor de orelha. Isso é o ideal. Tá certo, então. Clóvis, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom. Manda um abraço a todos aí da Ipagre Cirã. Pessoas que gostam muito, tá certo? Meu que é um grande abraço pra ti e também desejo a todos um ótimo dia. Tá certo. Clóvis, é... O Clóvis conversando com a gente direto da Ipagre Cirã e todo o pessoal da Ipagre Cirã, que faz um belo trabalho, trabalho meteorológico aqui em Santa Catarina. Através do site também você pode obter todas essas informações e muitas outras. E olha, a Guarda Municipal de Florianópolis, os guardas voltaram ao trabalho após um período de greve. A Assembleia realizada na tarde de sexta-feira acabou finalizando essa greve, que durante toda a semana que passou a gente acabou falando muito disso. Vamos dar uma olhada como é que foi? Coloca no ar. Apesar da confirmação do fim da greve, os agentes vão trabalhar em regime diferenciado. Ou seja, vão atuar apenas na proteção dos patrimônios municipais e em outros locais que não expõem os guardas à situação de risco. O retorno às atividades nas ruas se dará gradativamente, na medida em que os portes de armas forem liberados pela Polícia Federal. A decisão veio depois da audiência de conciliação na Justiça Federal, que estabeleceu um acordo entre a Prefeitura de Florianópolis e a Polícia Federal. Ficou estabelecido que os guardas vão receber os portes gradativamente. Ou seja, os 25 novos agentes, que possuem todo o curso prático e teórico, devem ganhar autorização para utilizar as armas em alguns dias. O restante do efetivo deve concluir o curso. Divididos em turmas, a expectativa é de que até outubro todos os agentes tenham a autorização. A Secretaria de Segurança de Florianópolis informou que a Prefeitura já fez contato com a Polícia Rodoviária Federal para a realização do curso para os outros 145 agentes. As aulas devem começar já no mês de agosto. A Guarda Municipal de Florianópolis paralisou as atividades no início da semana. O convênio com a Polícia Federal para o porte terminou no final de junho. Os guardas municipais reivindicam também equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas, sprays de pimenta e tasers. De acordo com a Polícia Federal, além das guardas de Florianópolis e Tubarão, também há problemas com as guardas de Balneário Camboriú e Chapecó. Em Balneário, somente metade do efetivo está autorizado a utilizar armas. Já em Chapecó, todos os agentes podem ter o porte de armas suspenso. Mas tomara agora que todas elas também possam solucionar através de uma audiência de conciliação para que a população possa garantir e ter a garantia desses serviços nas ruas, porque afinal de contas são mais profissionais da segurança pública para garantir a segurança da população de bem. Secretário Rubinho, José Paulo Rubinho, secretário de Segurança e Trânsito da Capital, mais uma vez falando conosco. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Lávio. Estou à disposição aí de vocês e seus ouvintes aí. Mais uma vez, obrigado por nos atender. Enfim, problema solucionado, tudo resolvido. Os guardas municipais já nas ruas, fiscalizando o trânsito, controlando diversos setores para a comunidade. Exatamente. A gente fez uma conciliação agora junto com a administração e o sindicato e a associação dos guardas agora na sexta-feira e a gente solucionou tudo como sempre foi. Essas questões dos requisitos básicos de Taser, tudo isso aí já está nesse colete. Eu não tenho mais o que fazer isso, já está tudo adecitado, a gente já está aguardando o que... A Taser ainda não, a Taser ainda, eu estou discutindo a Taser, porque nós compramos uma similar a Taser e ela tem dado mais problemas do que resultados. Mas o resto dos caras de cimenta aqui, de colete, tudo já está licitado. Nós não temos mais nada a fazer, a Secretaria quer não ser aguardar a entrega. E de fato, agora em respeito aos guardas do acordo, e até a CID, agora na verdade, até o que eu estou comentando aqui, e sobre porte eu não vou mais falar a respeito disso, é o seguinte, como eles estão voltando ao trabalho, já voltaram ao trabalho, e a gente soluciona isso daqui a uma semana, já concorrendo com a Polícia Federal, habilitando grande parte deles já ao uso de arma. Então eu acho que essa questão, até por questão de segurança deles, agora estão nas ruas, eu não vou mais comentar a questão do porte. Só vou dizer a população que está solucionada, daqui uns dias já vão estar uma parte com o porte, as outras gradativamente, no prazo de máximo de 4 mil, todos estarão com o porte. Então a gente está resolvendo tudo. Que bom, é importante porque a população de bem, aqueles que andam de forma correta, sentem e precisam da Guarda Municipal para garantir aí até, dando à Polícia Militar a ostensividade na segurança pública, garantindo à Guarda Municipal a fiscalização em outros setores. Eu acho que quanto mais agentes da segurança pública tivermos nas ruas, mais a população de bem vai ser beneficiada, não é secretário? Olha, eu sempre digo aqui, eu digo pessoalmente para eles, as guardas hoje a nível de bem, pode ser até que seja no futuro, as guardas que essa polícia, essa polícia de presença, essa polícia junto com a comunidade, que vive, que o guarda... É o futuro, secretário Rubinho, é o futuro a unificação das polícias. A gente está vendo que a tendência que isso ocorra, mesmo que haja essa diferenciação entre a polícia judiciária e a polícia ostensiva, mas se o futuro leva a isso, né? Renato, eu tenho uma visão muito forte a respeito, aliás, muitas órgãos de segurança discordam do que eu falo. Eu posso falar porque já cheguei o órgão de segurança do Estado, né? Então, eu vejo assim que a questão da segurança pública, como instituição, como instituição, elas estão muito precárias, e eu não sei se elas existem por muito tempo. A razão é o seguinte, o que as polícias digitais de todo o Brasil dizem? Precisa mais gente. Será que é só mais gente ou não tem que reformular a instituição? O que a polícia civil diz? Precisa mais gente. Sim, mas esse mais gente é quando? A gente acaba... Será que as instituições ou mais gente vai solucionar ou as instituições têm que se reformular? Exato. Eu vejo muito, eu vejo muito, eu acho que antes de falarmos em questão de mais gente, mais gente, mais gente, eu acho que as instituições têm que se reformular para ter uma atividade muito mais presente com a sociedade, muito mais e menos, porque hoje parece que você, o caos da segurança pública é generalizado. Exatamente. Você acha que está satisfeito. Exatamente. Não tem estado que pode ter efetivo suficiente ou não tão suficiente, uns mais ou menos, mas o caos parece que é o mesmo. Então, eu acho que as instituições estão muito na visão sobre como tratar a segurança pública. Secretário, eu quero agradecer a sua disponibilidade de sempre nos atender. Agora vamos agendar para a sua presença aqui para falarmos mais de segurança pública, está certo? A hora que você quiser, Nath. Talvez fique aqui para as secretárias, se não disponível, é o maior prazer. Forte abraço para o seu sucesso, agora com os próximos problemas. Obrigado. Um abraço, boa tarde. Gente, eu sempre reitero aqui, o secretário Rubim da Segurança Pública aqui da capital, ele só não assumiu o cargo de diretor-geral da Polícia Federal em Brasília. Fora isso, todos os outros cargos ele conhece muito bem de segurança pública e como policial federal de carreira sempre fez muito bem o trabalho ao qual ele foi sempre convocado. Então, eu gosto muito, não só como pessoa, como amigo, mas como profissional da área da segurança pública. Por isso que eu falo muito com ele, porque sei do papel que ele exerceu à frente da Polícia Federal. Agora deixa eu falar, e gosto de falar também, porque confiança, credibilidade, um atendimento cheio de carinho, você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou falando, é da Oralcim e dos avós. Uma combinação tão perfeita que a número um em implantes do Brasil preparou mais uma semana muito especial. Agora, essa é mais especial ainda. É a semana para os avós, semana para os vovôs, para as vovós. A clínica do meu amigo, meu irmão e o meu dentista, Dr. Luiz, quer retribuir todo esse cuidado e respeito que você, vovô, que você, vovó, sempre teve ao longo da sua vida. Então, chegou a hora de resgatar a sua autoestima, resgatar o seu sorriso, principalmente resgatar aquela energia que você tinha. Até porque não tem idade para ser feliz. Então, ligue agora. 3-3-0-4-24-0-0. Vou repetir. 3-3-0-4-24-0-0. E agende agora mesmo a sua avaliação. Chegou a hora de resgatar o seu sorriso, de resgatar a sua autoestima. Chegou a hora de resgatar aquilo que você tem de melhor. Então, você que é vovô, você que é vovó, merece. Ligue agora. Aproveite a semana para os avós. Vovô ou vovó, ligue agora. 3-3-0-4-24-0-0. Oralcinha, sua referência em clientes dentários, na rua São Jorge, número 135. Por isso, vovô, por isso, vovó. Saboreie as delícias de viver bem na Oralcinha. E olha só, nós recebemos aqui na TV uma denúncia de que alunos da Escola Estadual Intendente José Fernandes, que fica no bairro Ingleses, em Florianópolis, proíbe a entrada de alunos após o horário estipulado pela direção da escola, deixando crianças do lado de fora, ficando exatamente na rua. Essa escola fica na SC 406, no bairro Ingleses. Para explicar melhor, você está vendo aí na imagem, o prédio tem o portão e as crianças estão lá no canto, do lado direito, para entrar. Passam o horário de entrada da primeira aula, ao invés da escola abrir esse primeiro portão e deixar as crianças ficarem nesse pátio interno, eles deixam a criança ali na rua, na calçada. As crianças ficam esperando o próximo sinal do lado de fora, ao invés de a direção simplesmente abrir esse pátio interno para garantir a segurança dos alunos. E quem está reclamando disso são os próprios pais, que cansaram de cobrar da direção da escola uma explicação sobre isso. A Maria Lazzarotto está conosco na linha, mãe de uma das alunas dessa escola. Maria, você já enfrentou o problema com a sua filha ficando ali do lado de fora, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Marcia. Já estive na secretaria conversando com a diretoria a coordenação algumas vezes, porque elas só podem entrar se um dos pais acompanharem depois do horário. Então, o sinal bate 15 para as 8 da manhã. Se eles não estiverem ali, as 15 para as 8, o guarda, né, fecha o portão. E as crianças esperam para a batida do segundo sinal do lado de fora, na calçada mesmo, não na área interna da escola. O senhor, Maria, só segura essa imagem antes de mudar para a gente. A gente está vendo algumas crianças do lado de fora ali, essa foto foi você que bateu e ali está a sua filha, é isso? Exato. A minha filha está ali com a mochila rosa e eu só, eu acreditei que isso não ia mais acontecer, né, depois de eu ter ido duas ou três vezes até a secretaria. Então, eu fiz isso e eu digo, não, vou aguardar no carro e vou ver se realmente eles vão autorizar a entrada. Mas não, eles não autorizaram, eu desci do carro, tive que, eu só entrei porque daí o guarda, como é, ele abre, né, ele abre e eu digo, não, vem comigo filha e fui até a secretaria e a diretoria conversar novamente com eles. E o que a direção da escola, qual a explicação da direção da escola para deixar as crianças do lado de fora e não nessa área interna, desse pequeno pátio que poderia garantir a segurança para esses alunos até a entrada da segunda aula? A explicação da coordenadoria e da diretoria é ridícula, porque, na verdade, eles dizem que o aluno tem como, sempre entrando no segundo período de aula, mas eu acho que nada impede que ele entre, entende? Desde que ele não possa entrar atrasado, que ele explique os motivos pelo qual ele chegou e ele tem a segurança, e o pai também tem a segurança que ele está no espaço escolar, dentro do espaço escolar, mesmo que ele tiver que voltar para casa, que ele, ó mãe, infelizmente seu filho chegou muito atrasado, a gente não vai poder deixar ele entrar na aula, e isso eles teriam que fazer, né, com a criança dentro da escola, e não do lado de fora, correndo risco de serem ali atropelados, porque aquela rodovia ali, ela é bastante... Não, e a segunda-feira, e o Jonathan pegou muito bem, a circulação de veículos em frente à escola, e você está vendo aí, acompanhando essa imagem, e na frente ali no portão pequeno onde entram as crianças, a quantidade de crianças que fica exatamente naquela calçada. E é aqui com muitas crianças. Então vamos fazer o seguinte, ó, na manhã a nossa produção já vai mandar essas imagens, já vamos cobrar da Secretaria de Educação, para que amanhã a gente tenha uma resposta. Caso contrário, nós vamos voltar nessa escola para ouvir a diretora, tá certo? Eu também fiz na ouvidoria, me passaram, né, que eu deveria fazer a denúncia na ouvidoria, e eles me deram um prazo de 20 dias para estar me dando uma resposta, e eu ainda não recebi a resposta. Mas nós vamos ficar em cima. Ai, que bom, muito obrigado, Nader. Eu que agradeço, tá? Estamos à disposição por vários contatos agora. Ok, muito obrigado. Boa tarde pra você. Um abraço pra todos vocês. Não, e nós vamos ficar em cima, Bruna, vamos ver o que a Secretaria de Educação nos responde, e você vê na imagem ali, as crianças ficam lá de fora, é um absurdo. Por que não deixam elas entrarem no pequeno pátio que tem antes das salas de aula, tem um pátio menor ali que tem um outro portão. Ou seja, pra garantir a permanência desses alunos e garantir a segurança desses estudantes. A criança pode sim chegar atrasada, e necessariamente não precisa estar com o pai. Às vezes o pai tem compromisso, no caso da Maria, que não pode chegar atrasada no trabalho, mas saiu atrasada, teve um problema no trânsito. É uma questão de bom senso por parte da direção da escola, e a gente tá vendo que isso não tá existindo. A palavra bom senso, simples, rápido e resolvido. Mas nós vamos voltar a esse assunto amanhã. Porque agora eu preciso falar pra você das óticas Mondadori, que estão dando um presentão pra você, e continua essa semana. Tá acabando, ó. Quer ganhar esse voucher no valor de 100 reais, pra comprar óculos de sol ou de grau, ou dar de presente esse voucher para sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu namorado, seu noivo, seu marido, 100 reais de desconto. Sabe como é que funciona? A pessoa vai nas óticas Mondadori, do bairro em Forquilhinhas, de Cobra Sol ou em Palhoça. Escolhe os óculos, fala o valor. Ó, 110 reais. Ela entrega esse cheque, 100 reais. A diferença, os outros 10 reais, é só isso que ela vai pagar. Os 100 já estão aqui. Ou seja, você vai pagar só a diferença dos óculos que você escolher. Nader, mas como é que eu pego esse voucher? É muito fácil. Passa aqui na recepção da Band, que fica na rua Deputado Antônio Edo Vieira, no bairro Pantanal. Pega o seu. Mas eu não consigo passar, Nader. E como é que eu posso fazer? Eu moro fora, eu moro longe. Tem outra opção pra você. Tá aí, ó. O horário de atendimento das óticas Mondadori, se você quiser passar lá pessoalmente, ou ligar para o telefone que tá aí na sua tela. 3-3-5-7-27-9-2. 3-3-5-7-27-9-2. É só ligar lá e garantir o seu voucher. E tem mais. Além desse voucher, no valor de 100 reais, que você ganha de desconto, se você tiver mais de 40 anos, sabe o que as óticas Mondadori dão pra você? Eles vão pagar ainda a sua consulta no seu oculista. É isso mesmo. Você que precisa fazer uma consulta no oftalmologista, as óticas Mondadori ainda vão pagar a sua consulta. Além de dar 100 reais de crédito pra você comprar os seus óculos. Só as óticas Mondadori poderia dar um presentão desse pra você, né? Então aproveita, liga agora, garanta o seu voucher. 3-3-5-7-27-9-2. Se tiver mais de 40 anos, você ainda ganha consulta no seu oftalmologista. Tá esperando o quê? Óticas Mondadori. Há mais de meio século, cuidando da saúde dos seus olhos. Pessoal, 13 horas e 52 minutos. Eu vou pra um rápido intervalo comercial, porque na sequência eu tenho vários WhatsApps que nós temos que mostrar. Situações do dia a dia, do cotidiano, dos nossos telespectadores. Eles mandaram fotos e vídeos que a gente mostra na sequência em um minuto da volta do Repórter Band. 13 horas mais 54 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tá trabalhando? Tá satisfeito no seu trabalho com o salário que você recebe? Não tá satisfeito? Quer melhorar o seu salário? Quer melhorar o seu trabalho? Quer dar uma garantia de vida melhor pra sua esposa, pros seus filhos? Então faça um curso profissionalizante no SEBRAC. O SEBRAC oferece a você uma ótima oportunidade de trabalho com cursos reconhecidos em todo o Brasil. E tem mais. Se você quer trabalhar na área administrativa de empresas, se você quer trabalhar como atendente de farmácia, e se você quer trabalhar na área de turismo, fazer um curso de língua estrangeira, como por exemplo, inglês, se inscreva agora mesmo no SEBRAC, que o SEBRAC está oferecendo uma super promoção pra você. Cursos com 50% de desconto na matrícula e na parcela. E tem mais. No curso de atendente de farmácia, por exemplo, você faz o curso e já pode sair empregado, porque faltam profissionais no mercado de trabalho com especialização, qualificação no atendimento em farmácias. Quer uma oportunidade melhor do que essa? Não tem, né? E tem mais ainda. Se você tem filhos entre 15 e 18 anos que não estão trabalhando porque faltam um curso profissionalizante, escreva-o agora mesmo no SEBRAC. O SEBRAC está com uma promoção imbatível em diversos cursos. Matrícula com 50% de desconto e também 50% em todas as parcelas. E o seu filho, além de fazer um curso profissionalizante, ele já sai do SEBRAC com um emprego garantido. É que o SEBRAC tem parceria com várias empresas espalhadas em todo o país que absorvem essa mão de obra qualificada, garantindo ao seu filho o emprego imediato ou o primeiro emprego. Então, faça agora mesmo a inscrição dele no SEBRAC ou você se inscreva em um dos cursos do SEBRAC. Garanta agora mesmo o seu futuro. SEBRAC 3206-6788. 3206-6788. Faça como eu. Eu estou fazendo o curso de inglês no SEBRAC, porque o SEBRAC é a escola de campeões. E olha só, nós recebemos vários e-mails, vídeos e reclamações de moradores e nós selecionamos alguns para essa segunda-feira. Esse, por exemplo, é um vídeo de uma moradora, de um morador da servidão do Morro do Mocotó, aqui na praia em Florianópolis. Segundo o morador, há mais de duas semanas, estourou um cano de água e nada ainda foi feito pela Kazan. A nossa produção já entrou em contato com a Kazan, mas ainda não recebeu retorno. Mas agora à tarde, Bruna, vamos manter um contato com o Marcelino, que já voltou de férias e se colocou à disposição para solucionar esse problema, tá? Então já passa por Marcelino essa questão, porque é água tratada, água pura e para o consumo. Esse tipo de água não pode ser desperdiçada, tá certo? Vamos à próxima denúncia. Recebemos um WhatsApp também de São José Nader. Boa tarde. São Amunda Rosa e gostaria de fazer uma denúncia aqui na rua José... Perdão. Na rua Jorge José Zimmermann, no sertão do Maruí, estão fazendo de um terreno bautinho um verdadeiro lixão. E o pior de tudo é que eles estão colocando fogo sobre esse lixão. Nós não aguentamos mais. Lembrando que isto está acontecendo há mais de um mês. Então nós vamos passar já para o Fabiano Marques, para que o Fabiano... Aliás, Bruna, a gente tem um contato da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Passa direto para eles. O José Natal não está mais lá, mas o pessoal que está lá agora tem sempre atendido a gente. Passa para eles hoje à tarde para a gente dar a resposta disso amanhã, tá certo? Já vamos mandar para a Secretaria de Obras e Infraestrutura para a gente ver e tentar solucionar o seu problema aí, tá bom? Nader, boa tarde. Sou o Sérgio Neves. Estou encaminhando esse vídeo para mostrar novamente a situação que está acontecendo aqui nos ingleses, no norte da ilha, mas especificamente na rua Dante de Pater. Nós pedimos que a nossa comunidade obtenha direitos, o direito das autoridades competentes. A resposta para o nosso problema, a Prefeitura de Florianópolis havia prometido viabilizar uma calçada decente para os moradores, mas até agora não resolveu o problema. Nós precisamos de uma calçada decente. Vamos ouvir. Estou fazendo aqui uma filmagem, já mandei para o jornal daqui do local e estou mandando para a banda de repórter. Aqui o problema é a calçada, né? Porque você vê, o pessoal tem que andar na rua aqui para passar aqui. E a Prefeitura, quando eles fizeram o... A pontezinha? É, eles fizeram aqui o recapeamento do asfalto. Eles falaram que iam fazer isso aqui, né? Porque você vê, o pessoal tem que andar no meio da rua. Então vamos fazer o seguinte, Bruna, vamos mandar para a Secretaria de Obras. Se não tiver resposta, nós vamos lá com a nossa equipe. Prefeito César Souja Júnior, recapearam a avenida e esqueceram dos pedestres, que também devem ter prioridade. Por favor, mande o equipe da Prefeitura avaliar essa situação. E nós vamos ficar em cima, porque tem muito mais para você essa semana. Vamos priorizar as suas reportagens. E o repórter Band, desta segunda-feira, fica por aqui. Isso a gente vai amanhã. Roladinho, no programa. Até amanhã. E completar a calçada até aqui, ó. De madeira, não. De madeira, não.